Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu vou trazer para vocês informações bem rapidinho sobre as molduras do Kawaii Café e as skins de Natal. Todas as skins de Natal, mais as suas cromas, vão ficar disponíveis para venda na loja até o dia 6 de janeiro, às 6 horas da tarde. Depois que passar essa data, essas skins vão ficarem disponíveis na loja e só vão voltar a ser vendidas em dezembro do ano que vem. Sobre as skins do Kawaii Café, elas não são skins legado e sempre vão ficar disponíveis para venda na loja. Entretanto, as molduras vão ficar disponíveis até o dia 6 de janeiro, às 6 horas da tarde. Informação obtida enviando o ticket da mesma forma que foi com as skins de Natal. Se você for conferir o ícone mais moldura, eles aparecem por 550 RP e eles não têm esse símbolo aqui de que vão sair da loja. Mas pelo menos pela informação que eu recebi de um ticket da Riot, essas molduras aqui, esses ícones, devem sair da loja nesse dia 6 de janeiro, às 6 horas da tarde. Novamente, para você pegar esses ícones que dão molduras, é muito simples. Vai lá na loja, procura acessórios, clica em ícones de invocador e compra esse íconezinho. Quando você comprar esse íconezinho, você já garante a moldura para a skin. Esse aqui é o da Gwen, esse aqui, se eu não estou enganado, é o do Bardo. E como vocês podem conferir pela imagem, cada um dos ícones é equivalente a cada uma das skins. Beleza? Então essas são as informações que eu tenho para vocês. Comprem as skins de Natal e as molduras das skins do Kawai Café até o dia 6 de janeiro e não percam essa oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!